Vamos trazer uma notícia agora sobre reforma agrária. Lula manda recado para o MST, abre aspas, não precisa mais invadir terra, fecha aspas. Exatamente essa fala do presidente foi ontem e ele disse aí que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra não vai mais precisar, abre aspas, ir para a guerra, porque o seu governo vai fazer a reforma agrária. Para os opositores dessa medida o movimento vai contra o direito à propriedade privada, sendo associado a uma prática de nações socialistas. A fala de Lula vem depois de uma onda de invasões do MST, que chegou a ocupar uma área da Embrapa, uma das maiores estatais de pesquisa do agro. A reforma agrária é a principal pauta do grupo e parece interessar o Partido Comunista Chinês. Bem, em números foram 56 ações do MST nos primeiros quatro meses de governo, uma alta de 143% em relação a 2022. Lula disse que já pediu um levantamento de todas as terras do país que possam ser usadas para reforma, afirmando que não vai ser preciso invadir terra. O presidente garantiu que a medida será feita com muita tranquilidade. Apesar de alguns atritos recentes, o presidente disse que não há problemas econômicos entre o seu governo e o setor agro e que, abre aspas, se o problema for ideológico, paciência, fecha aspas. O senhor, nós temos aproximadamente 4 milhões e 600 mil propriedades com menos de 100 hectares. Essas propriedades geram bastante oportunidade de trabalho, porque ninguém consegue produzir 50 hectares sozinho, 30 hectares sozinho, 100 hectares sozinho. Então, é preciso que as pessoas tenham gente que trabalhe. Isso é importante, porque é o trabalho que dá dignidade à pessoa. O cidadão trabalha no final do mês, leva para casa o seu salário para sustentar a sua família. É isso que nós queremos, é isso que ele quer. Então, nós vamos fortalecer a pequena e média propriedade, nós vamos fortalecer o agronegócio, nós vamos continuar fazendo reforma agrária, porque aonde precisar assenta a gente, nós vamos assentar. E é uma coisa importante, nós estamos no governo, eu disse para o Paulo Teixeira este dia, eu disse para o Paulo, não precisa mais invadir terra. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o INCRA, ou o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada Estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Então, eu falei para o Paulo Sérgio, para o Paulo Teixeira, Paulo, eu quero que o INCRA me dê a totalidade de terra aos ociosas que ele acha que tem no Brasil. É em torno disso que a gente vai discutir com a CONTAG, com o Sem Terra, com a CETRAF, para que a gente possa fazer os assentamentos necessários com muita tranquilidade. Bem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também falou que quer fazer o Minha Casa Minha Vida para a classe média. Ainda temos que fazer muitas coisas. Quando você falou de casa, nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres, precisamos fazer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Sim. O cara que ganha R$ 10 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil, esse cara também quer ter uma casa. E esse cara quer ter uma casa melhor. Então, nós vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casa para essa gente. Então, nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo. Como vocês acompanharam, as falas do presidente da República foram dadas em sua primeira live, desde que assumiu o cargo. Chamada de Conversa com o Presidente, a transmissão vai acontecer toda terça-feira, com a presença do jornalista Marcos Uchoa. Bolsonaro, quando era presidente, costumava fazer essas lives às quintas-feiras, diretamente do celular e em um cenário improvisado. Bem, já o presidente Lula escolheu um formato profissional, no estilo dos podcasts de entrevista. Em números, a live de Lula teve 217 mil views e um pico de 10 mil espectadores. Isso é bem abaixo da média de Bolsonaro e bem abaixo também da média do próprio Lula em 2022, quando ele participou de alguns podcasts já tradicionais no YouTube.